Olá pessoal, vamos aqui com a correção da prova do Enem, questão 136 da prova cinza. Sobre um sistema cartesiano, considera-se uma malha formada por circunferências de raios com medidas dadas por números naturais e por 12 semirretas com extremidades na origem separadas por ângulos de π sobre 6 radianos conforme a figura. Suponha que os objetos se desloquem apenas pelas semirretas e pelas circunferências dessa malha. Não podendo passar pela origem. Considere o valor de π com a aproximação de pelo menos uma casa decimal. Para realizar o percurso mais curto possível, ao longo da malha do ponto B até o ponto A, um objeto deve percorrer uma distância igual a A. Olha, é uma questão cheia de regras aí. O objeto está aqui, no ponto B, e o nosso objetivo é trazê-lo para o ponto A. Ele quer que a gente faça isso com o menor, o caminho com o menor trajeto possível. A gente sabe que a menor distância entre dois pontos é uma reta. Só que nesse caso a gente não poderia usar uma reta por um motivo muito simples. O objeto não pode andar livremente aqui, ele só pode andar sobre os pontilhados. Ele pode andar sobre essa circunferência, sobre essa, sobre essa aqui, sobre essa semirreta, essa semirreta. Então ele não pode atravessar o caminho aqui. Como a gente quer a menor distância, uma outra possibilidade seria assim, de B até a origem, da origem até o A. Só que isso também a gente não pode. Está escrito aqui, é proibido passar pela origem. Uma opção para você resolver essa questão seria você tentar calcular alguns caminhos aqui que levariam do B até o A. Só que, além de gastar muito tempo, isso pode ser muito cansativo. Então, o que eu pensei para resolver essa questão? Para eu chegar no ponto A pelo menor caminho, não podendo passar pela origem, eu tenho que andar em linha reta aqui, o máximo que eu puder. Eu não posso ir até lá no final, porque senão eu vou chegar na origem. Mas esse pedacinho aqui a gente pode deslocar. Aí vai chegar nesse ponto. Chegando aqui, ou eu continuo em linha reta, ou eu tenho que passar pela circunferência. Como eu não posso continuar em linha reta, nós vamos vir aqui, por essa circunferência. Até chegar na semirreta que contém o ponto A. Chegou aqui, nosso objetivo é ir daqui até o ponto A. E esse caminho que está destacado de azul aqui, é o caminho mais curto, que liga o ponto A ao ponto B, não passando pela origem e passando sobre a parte pontilhada. Nosso objetivo agora é tentar descobrir quanto que mede esse caminho. Para fazer isso, vamos começar a medir aqui pela parte mais prática. Aqui vale 1, porque a diferença de raio é 1. Aqui é 1, 1, 1 e 1. Desse lado aqui vale 1, 1 e 1. Então, como é que vai ficar a nossa distância? Distância vai ser igual, somando todo mundo aqui, vai dar 5. De cá vai dar 3. Então, somando todo mundo, vai ser 8. Mais um pedaço de circunferência, esse arco de circunferência aqui. Tem que tomar cuidado, gente, porque para a gente calcular o comprimento de um arco de circunferência, a gente tem que primeiramente saber qual que é o valor do ângulo aqui. Repara que ele conta para nós que o arco, que os ângulos medem π sobre 6. Então, esse pedaço aqui vai ser π sobre 6, que é a mesma coisa que 30 graus. Aqui 30 graus. Aqui também 30 graus. E aqui mais 30 graus. Então, isso quer dizer que o arco mede 120 graus. Pensa um pouco. Um arco de 120 graus corresponde a 1 terço da circunferência. Se a gente fosse calcular o comprimento da circunferência toda, seria 2π vezes o raio, que é 1. Como a gente está pensando num arco, vai ser 2π sobre 3. Isso que está aqui vai ser o comprimento do arco. Então, é só vir aqui agora e terminar a conta. Então, vai ser 8 mais 2π dividido por 3. Ficou meio embolado ali. Vou escrever aqui de novo. É 8 mais 2π dividido por 3. Observa. 2π sobre 3 mais 8. Resposta certa. Letra A. Caso tenha ficado alguma dúvida, a gente pode deixar a sua dúvida aqui no comentário, que a gente vai responder sim. Um abraço e até a próxima questão. Música Música